Centro Saúde Hermera Vila, Rússi Fulanzanero, Toutubro, Tinane, resiste a paciente de infecção respiratória aguda, Ramutu Crihum, Ruanulo Resim. Médico Albino Nobre Soares Atetem, Rússi Fulanzanero, Toutubro, Tinane, Centro Saúde Hermera Vila, resiste a paciente de sofrer moras, infecção respiratória aguda, Ramutu Crihum, Ruanulo Resim. Além disso, resiste a moras diária, mas afeta a balabaricera, moras de impacto a mudança climática. Médico Albino Nobre Soares Atetem, Ruanulo Resim. 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 Pessoal Saúde Sira e Centro Saúde Hermera Vila continua a promover a saúde da comunidade Sira, ato Nunebele prevê-ne-ang, o se mora será. Nunemos e a Centro Saúde Hermera Vila da Daunê, a imóvel, o suficientê-la rodihá-lo atendimento para a comunidade será. O município Hermera, Joana Monteiro, RTTL.